Fala tio Chico, tudo bem? Floriano aqui. Oi lindão! Fui fazer minha revisão da Scrant 5.000 e tava lá na loja, né? Falei, bom, vou perguntar pro vendedor quando é que chega a nova em Malaya. Sabia que ele não ia ter resposta, né? E ele falou, ah, não sei, a gente não sabe, blá blá blá. Mas geralmente os modelos chegam aqui dois anos depois do lançamento na Índia. Falei, ah, não é possível. Eu sei que a nova gestão tá tentando melhorar isso, né? Eu sei que a ideia não é dois anos, né? Mas enfim, é o que tem acontecido, né? E aí eu fui pesquisar quando é que foi o lançamento da Himalaia e da Scrant, da Speed lá na Índia. Quando tava disponível na concessionária lá em Mumbai, por exemplo. E a Triumph começou a ficar disponível no meio de outubro e a Himalaia no comecinho de dezembro. Ou seja, um mês e meio de diferença. Eu fui numa concessionária Triumph aqui, em duas, né? De São Paulo. E pasmem, né? Em uma, tá já vindo de Manaus pra cá. Ou seja, você consegue comprar e em 20 dias tá aqui. E na outra tinha a pronta entrega, né? Você dava lá o sinal, já tinha o número de chassi. Faturava. A moto é sua. Uma moto que foi lançada um mês e meio antes da Himalaia. E a Himalaia não foi nem anunciada no Brasil. Assim, eu sei que a nova gestão tá tentando melhorar isso e tal. Mas é meio, é... Você fica indignado, né? Não tem como continuar numa marca que demora tanto tempo pra trazer as coisas. E assim, estamos falando de propostas parecidas, né? Motos que são totalmente novas, né? Enfim, homologação é a mesma. Então, assim, eu queria saber a sua opinião, assim. É a incompetência mesmo da Royal. Porque, assim, são coisas, histórias parecidas aí, né? Enfim, eu... Ainda mais que você falando agora que vai subir, moto, não sei o quê. Eu tô quase pensando em pegar uma e deixar uma Scrambler e deixar na garagem, entendeu? Já que tá pronta a entrega. Já que o preço é bacana. Enfim, obrigado. Abraço. Olha, Florian, eu tô entendendo o seu ponto, tá? Eu tô entendendo. Mas essa situação sua é muito específica. Você tá realmente ansioso. E aí eu preciso ser muito responsável com você. Eu me sinto lisonjeado de você conversar comigo. E eu já te disse que todas as vezes que você tiver dúvida, quiser mandar pra cá, eu vou te tratar com todo carinho e respeito, que você merece. Porque você tá começando agora. E eu sou muito preocupado com as pessoas que estão começando e querem dar passos além. Eu vou te mandar o contato do Edu, tá? O Edu, que é da BNP São Paulo. Você vai falar com ele e você vai fazer a cotação do seguro da Scrambler 400, tá? Scrambler 400X. Faz a cotação com o Edu. Edu, eu não sei se ele tá assistindo agora, porque amanhã ele tem um compromisso cedo. Mas você pode mandar já mensagem pra ele, tá? Pode dizer que fui eu que indiquei. Edu é da BNP São Paulo e ele vai fazer a cotação do seguro da Scrambler. Só que já existem relatos de alguns roubos dessa moto em São Paulo. O seguro já está aumentando. Então, aquela ideia de que tá safe, já não tá mais. Então, parece que já tá começando a chamar a atenção dos ladrões em São Paulo. Essa Scrambler. Então, não sei se você estaria seguro rodando numa moto dessa. Pode ser que você compre e deixa. Você não vai deixar na garagem. A gente sabe disso, tá? A gente sabe que você não vai fazer isso. Você vai rodar com a moto em alguma oportunidade. Porque é impossível você comprar uma moto e deixar um passivo parado na garagem, lá enferrujando até você pegar a experiência. Então, eu recomendo você não comprar, tá? Recomendo você passar por toda a experiência que eu já lhe falei. A experiência de você sofrer com uma... Se é que isso é um sofrimento que eu não acho. Eu passei três anos de Himalaya e não sofri. Eu só realmente... Olha que você nem pegou a rodovia, tá? O meu sofrimento com a Himalaya e o seu motor fraco de 24 cavalos e meio e o peso da moto foram nas viagens. Porque cada viagem que eu fazia era no mínimo, mínimo, cada viagem que eu faço, 1.600 quilômetros. Porque daqui pra eu ver meu filho são 800. Ou seja, ida e volta, 1.600. E quando eu ia pra São Paulo... Então, só daqui pra São Paulo são 2.000 quilômetros. Então, eu acho engraçado quando as pessoas dizem que eu não viajo de moto. É porque eu não faço vídeo viajando de moto. Não é meu ganha-pão. Isso não me traz retorno financeiro. E aí o cara fica dizendo que eu fico sentado aqui com a bunda na cadeira e não viajo, né? Tá bom. Então, eu digo pra você, é um motor muito cansativo pra você viajar. Não é o seu caso. Você tá rodando na cidade. Cara, esse motor, ele atende. Se você pegar um Scrambler agora, você vai morrer. Sabe? Você vai morrer. Então, eu entendo que você tá ansioso. Eu só tenho a lhe dizer que você precisa realmente, Florian. Eu não sei. Eu não sei. É assim, eu entendo que você tá ansioso com receio de aumentar o preço e tudo mais. Vai aumentar o preço, tá? Isso aí vai aumentar. Não tem pra onde correr. Aí eu vou te dar a sugestão. Roda na Scrambler, se você conseguir. Vai na Triumph São Paulo. Roda nela. Ela faz o Test Ride. Eu não sei se você já fez. E depois você volta pra cá pra falar comigo. Se você quiser mandar até uma mensagem fora da live, manda pra mim. Que eu vou conversar com você. Porque eu me preocupo, tá? Eu me preocupo particularmente com você. Vai na Triumph. Se você puder, sábado, vai na Triumph. Roda com ela. E volta pra conversar comigo. Pra você me dizer o que você sentiu. Tá bom? Então, em relação à moto, à potência, vai lá e volta pra falar comigo. Eu, oficialmente aqui, tô dizendo pra você, na frente de todo mundo aqui, eu não recomendo. Você não tem experiência suficiente pra isso. Mas fala comigo pessoalmente pra gente poder, pra eu conversar com você, pra eu entender melhor. Porque aqui ao vivo, eu vou te dar uma resposta dessa. Fora do ao vivo, eu vou continuar mantendo a mesma resposta. Mas eu preciso entender o que que tá acontecendo pra você tá tão ansioso. E aí, podem ter questões pessoais ou outra coisa que você não deve falar ao vivo. E aí, eu quero entender, velho. Porque você tá muito ansioso, velho. Você, é... E você, assim, e você quer essa Scrambler. Desde antes, né? Você queria a Scrambler. O preço vai aumentar. Mas, cara, se aumentar dois, três mil reais, você vai ter o poder de consumo. Só que o tempo de experiência, você não vai ter pra rodar com a moto dessa. Entendeu? Mas faz assim. Vai na Triumph, esse final de semana, se você puder, Florian. Ou amanhã. E assim que você voltar, manda mensagem pra mim. Tá? Manda mensagem pra mim. Eu quero conversar com você pra saber o que você sentiu da moto. E aí, eu quero entender o porquê dessa sua ansiedade. E aí, uma coisa que eu quero bater papo com você. E em particular. Tá bom? Tô me comprometendo aqui com você. Um beijo, lindão. Não esquece, tá? Tenta marcar o test ride lá na concessionária. Não compre nada sem antes fazer o teste. Eu quero que você perceba o quanto a moto é potente. Mas não tome isso como algo positivo pra você. Porque ela não é. Não é positivo pra você agora, nesse momento. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente. De zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes que um cavalo viajava. Hoje me levanto, tem quase os dez. O rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Camino meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem o aviso, o grande vira asfalto. Se tem o aviso, senta o ônibus. Na estrada, quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes que um cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Veto no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminhoneiro, chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tem o aviso, o grande vira asfalto. Se tem o aviso, senta o ônibus. Na estrada, quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes que um cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Feliz!